Fala, Paixolada, tudo certo? CT Presidente Luiz Carvalho, muita chuva novamente por aqui e a gente tentando fazer uma cobertura minimamente possível para vocês para falar que o Grêmio treinou de portões fechados por aqui hoje. Tivemos acesso ali a 10 minutinhos do trabalho e a gente teve também, hoje, nesse trabalho, um papo bem legal com o Maicon, capitão do Grêmio, que foi o escolhido para falar para a gente a respeito dessa partida, que vai ser na quarta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense, o Grêmio que precisa fazer o resultado em casa para depois decidir fora contra o Atlético. Confere aí o que falou o capitão Maicon nesse dia de hoje de treino fechado aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. Maicon, a gente sempre pergunta aqui, a resposta normalmente é a mesma de vocês, a gente quer classificar, independente jogando fora ou em casa a primeira partida. E o Renato tem aquela frase clássica para vocês também, não vamos levar problema para a próxima partida. O que é não levar problemas para vocês e como construir uma boa vantagem, porque, querendo ou não, o Grêmio vai precisar fazer os gols e vai ter que ter muito cuidado ali no teu setor e também no setor atrás de vocês ali, que é o setor mais de marcação, né? É, ele sempre frisa isso, né, para que a gente possa fazer o primeiro jogo, um grande jogo, né, e, se possível, levar vantagem, que é o pensamento de todas as equipes, né, e não garante se a gente jogar o segundo jogo em casa ou o primeiro que a gente vai passar de fazer. Futebol é no dia, você tem que estar bem concentrado, ainda mais numa decisão que um detalhezinho pode fazer diferença, né, então a gente já está acostumado com decisões, todos os anos a gente vem chegando em semifinal, final, né, então o grupo maduro, apesar de ter alguns jogadores jovens, eles já vivenciaram esse momento, né, queira ou não, isso tira um pouco o peso, né, Então a gente sabe que é importante a gente fazer um grande jogo nessa primeira decisão aí, nos primeiros 90 minutos, para a gente poder ir para Curitiba com uma vantagem e poder classificar lá, porque a gente sabe que são duas grandes equipes, vão ser dois grandes jogos e quem tiver mais concentrado vai passar para a final. Está aí então o capitão Maicon falando para a gente sobre o que o Grêmio precisa fazer para não levar problemas para Minas Gerais e poder fazer um jogo interessante aqui na Arena do Grêmio. Tudo vai dar certo na quarta-feira, não tenham dúvida disso. Certo? Falei em nome de Microsul Grifes, a loja que veste Renato Portaluppi, nada menos que ele, e também os meus amigos da Autotec Service, cuidando dos carros da Pachola, um grande abraço para todos, Gabriel Lauxin, direto do CT, presidente Luiz Carvalho. Para o dia do Grêmio, tchau!